Por favor. Boa noite, senhor. Aqui o cardápio. Obrigado. O senhor vai tomar o quê? Vixe, tá calor hoje, né? Quente. Viu uma brama. Já trago, viu? Aqui, senhor. Obrigado, viu? Eu vou dar mais uma olhada no cardápio, aí eu já te chamo, tá bom? Fica à vontade. Valeu. Pai do senhor, irmão Daniel. Pai do senhor, irmão Marcos. Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Amém, amém. O irmão Daniel tá tomando cerveja? Cerveja? Não, não, é tubaína. Garrafa de tubaína. Tubaína? Mas tá escrito brama? Brama? Misericórdia. O garçom se confundiu. Garçom? Meu Deus. O satanás quer derrubar a gente, né, irmão Marcos? Pois não. Você trouxe cerveja pra mim por engano, cara. Por engano, não. Você pediu brama. Tá amarrado. Você tá doido? Eu nem posso tomar isso daqui. É pecado. O pessoal da igreja é tudo fofoqueiro. Não posso tomar esses negócios? Então por que você pediu brama? Brama, não. Não. Oh, amado. Eu falei grama. Grama? É, grama. Grama. Salada. Eu tô comendo só salada. Tô fazendo jejum de Daniel na igreja. O pessoal tá fazendo jejum de Daniel certinho. Tô... é salada, irmão. Pelo amor de Deus. Daqui do diabo. Mas você nem tinha escolhido o seu prato ainda. Vai. Logo traz uma salada sem demoniado. Vai logo. Tá. Com licença. Misericórdia. Você vê como que o diabo é? Faz até as pessoas entenderem errado. Verdade, irmão Marcos. Você foi enviado por Deus pra me ajudar. Muito obrigado por me alertar, viu? Misericórdia. Deus abençoe, irmão. Domingo que a gente tá feito na igreja. Deus abençoe. Até mais. Você até, meu irmão. Tchau. Deus abençoe. Droga. Prova que eu tô com vontade de tomar cerveja ainda. Aqui, ó. A grama. Quer dizer, a salada. Obrigado. Vai tomar o que pra acompanhar? Hum. Uma Heineken. Ué, mas você falou que... Só traz pra eu te pedir. Para de cuidar da vida dos outros, fuchiqueiro. Ó, só não vai falar que eu entendi errado depois. Aqui. Bebeja. Heineken. Eu não preciso de copo, não. Não, vou tomar. Obrigado. Tá bom. Com licença. Oi, irmão Daniel. Ô, meu Deus. Irmã Ruth. Eita. Fala do senhor, irmã Ruth. Fala do senhor. O irmão tá tomando cerveja? Não, minha irmã. Eu não bebo. Você sabe? E essa garrafa verde escrita Hackney? Hackney. É... É Heineken. Uma sonsa. É... Essa garrafa é... Droga. Essa garrafa é azeite. Pra minha brama. Brama não. Brama. É... Pra minha grama. Pra minha salada. É azeite pra salada, irmã. Azeite desse jeito? Que diferente. É azeite. Pra temperar a salada. Ah, então... Tempera pra eu ver. Temperar? Aqui, ó. Vou temperar a salada. Você quer que eu tempero? Vou temperar. Aí, ó. Não é azeite não, irmão Daniel. É cerveja. Dá aqui. Olha isso. Tá até com cheiro de cerveja. Devolve meu azeite, irmã Ruth. Irmã Ruth, devolve meu azeite, irmã Ruth. Não é azeite. É cerveja. Quer ver? Misericórdia. Santo Deus. Garçom, leva essa cerveja daqui. É cerveja, irmão Daniel. Pois não. Leve essa cerveja daqui, pelo amor de Deus. Não. Ufa, irmão Daniel. Graças a Deus que eu vim aqui. Fui a enviada de Deus. Bom, eu vou indo nessa. Deus abençoe, viu? Tchau, irmã Ruth. Pá do Senhor. Enviada do cão. Enviada do cão. Só se for. Acabou com a minha alegria. Garçom. Pois não, senhor? Eu já gastei muito. Vem uma glacial. Glacial. Quê? Glacial. Glacial. Oi, irmã Daniel. Glacial? Ô, irmã. Pá do Senhor. Mais sal. Mais sal, por favor. Agora sua própria minha salada. Mais sal, por favor. Pá do Senhor, tudo bom? Bom. Restaurante fechando. Mudei de mesa. Não consegui tomar uma cerveja, cara. Por que eu vou montar tomar um gole? Onde que eu vou? Azeite. Ah, benção. A conta. Crentes tentando tomar cerveja. Gente, imagina. Você tá num restaurante e fala. Vou tomar uma minha. Chega o irmão da igreja, o pastor. Oh, meu Deus do céu. Aquele constrangimento. Lembrou de alguém vendo esse vídeo? Então você vai mandar esse vídeo pra pessoa. É postar também nas suas redes sociais. Stories, Instagram, Facebook. Manda pra todo mundo no WhatsApp. Mas o meu pedido pra você principal é. Se inscreva no nosso canal. Porque a sua inscrição conta muito. Tem muita gente que assiste nossos vídeos. Mas não é inscrito. Então se inscreva aí rapidão. YouTube.com barra Jonathan Neymer. Já clica no sininho pra ativar a notificação e não perder nenhum vídeo novo. E agora, gente, os erros de graça estão muito engraçados. Você não pode perder. Vamos lá. Pode ser o irmão Marcos. Tudo bem? Por engano, não. Você pediu o Brahma? Não, não. Não, esse aqui é olhar pra ver a reação dos dois. Brahma? Misericórdia. O garçom soou. A gente vai ter que pôr no vídeo. Não era cerveja na água. Não é azeite, é cerveja. Quer ver? É cerveja, mano. Meu Deus, ele corta. Viu. Eu vou ficar bêbada. Vou ficar bêbada. Tchau, tchau!